Vou passar os próximos sete dias enterrado vivo debaixo de 10 mil quilos de terra. Essa é a coisa mais assustadora que eu já fiz. Sete dias? Uhuuu! Isso me deu muito medo. Isso deve ser apavorante. O zóio no possível. Ai meu Deus, essa terra dá muito medo. Segura firme! Derrubem a caga! Ai meu Deus, eu tô sentindo que preciso segurar o teto. Pode dar merda isso aí. Ai meu, o teto tá tremendo. Eu vou confiar minha vida a esse caixão nos próximos sete dias. Vamos rezar pra ele. Mr. Beast, você já é bilionário, Mr. Beast. Por que caralhos você tá sendo enterrado, mano? Pra quê, Mr. Beast? Enterra um seguidor e dá 10 mil dólares pra ele, pô. Dá um troco pra ele, pô. Você não precisa fazer isso, Mr. Beast. Não aleatoriamente decidi quebrar. Obviamente, nem preciso falar. Mas sim, isso é 100% real. E sendo honesto, eu subestimei seriamente como isso seria difícil. E com isso, o desafio oficialmente começou. E agora, gente, eu tô preso aqui pelos próximos sete dias. A galera demorou tanto pra me enterrar vivo que eu já preciso mijar. E isso acabou de começar. Caso estejam se perguntando com o meu companheiro aqui embaixo. Olha, isso é tão desconfortável. Tudo que eu tenho pra sobreviver nos próximos sete dias, ai, o meu pé, é a comida nessa mala, que é basicamente só ração de exército e lanches. E falando muito sério, isso é extremamente perigoso. Pra eu não sufocar, eu preciso garantir que tem a gente me vigiando o tempo todo. Jimmy, dá pra ouvir isso? Sim, parece que é a mãe do Nolan. Tá pulando na terra. Se fossem 12 pessoas, parecia mesmo. É quase uma da manhã. Eu acho que muitas... De graça? Preciso de alguém perto de um walkie talk o tempo todo. Se eu precisar de alguma coisa, eu preciso que alguém me responda, ok? E agora que não tenho nada melhor pra fazer... Eu vou de caminha e eu vou acordar bem descansado ou esmagado por 10 mil quilos de terra. Tomara que eu acorde descansado, né? Dormir vai ser a chave pra terminar o desafio. Porque enquanto eu durmo, não penso no fato de que eu tô preso numa caixa. Mas isso só funciona na maioria das vezes. É o que os difuntos fazem, né? Tem uma mosca aqui? A meta é dormir o máximo que der durante esse desafio, pra minha própria sanidade. Miau... Ah, olha só ele. Parece tão confortável. Jimmy, Jimmy! Não. O Nolan rabiscou a sua cara inteira. Ai, Nolan, quanto tempo até a sua mãe vir pro set? Ah, não, eu sei o que você vai falar. Tomara que ela não esmaigue o caixão por acidente, né? Que isso? Que vazio? Olha, a minha estratégia durante o desafio era dormir o tempo todo. Mas completamente esqueci que meus amigos vão tentar me irritar pra eu não conseguir dormir. Gente, isso vai ser horrível. Eu quero começar o dia de hoje transformando essa calça em um short. Ai! 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 Acabei de socar a caixa. Primeira missão completa. O campeão tem um short. Essa é a maleta de comida. Vamos experimentar essa MRS. O MRS fica meio ready to it. Só precisa botar água quente e a comida cozinha quimicamente. Meus amigos, por outro lado, estavam grelhando bife. Literalmente um banquete em cima da minha cova. Olha, Jimmy, só por você, vamos comer as reações o tempo todo que você estiver aí. Sério? É. Não. Literalmente ouviu o Terry falando não no fundo. Aí, aproveita seu macarrão quente, tá legal? Enquanto isso, essa era a minha realidade. Não, isso tá crocante. Por que o macarrão tá crocante? Isso tá... tá ótimo. Eu tava tão entediado que acabei socando o caixão só por diversão. Até a minha mão começar a doer. Então botei uma meia na minha mão pra continuar socando a parede. Um segundo! O que você fez? Isso me deu o maior susto, cara. Pode pelo menos explicar o que você tá fazendo pra eu saber se a minha vida tá em jogo? Ok. Não! Infelizmente, os garotas são incapazes de explicar qualquer coisa. O que eles fizeram foi enfiar um cano até o meu caixão, aspirando a terra pra fora, só pra enfiar uma câmera cirúrgica até o final pra me ver sofrendo. É isso que rola, é isso que rola. Hora de entrar. Caralho! Isso é tão cirúrgico. Com certeza alguém já botou isso no cu, né? A mosca na minha perna me deixa perturbado. Por que tem uma mosca dentro do caixão? Tá morrendo você! Estão se divertindo? Boa noite, Jimmy! E no final do segundo dia, os garotos me largaram pra fazer um piquenique na frente do trailer. E sendo um homem necessitado de estímulo que eu sou, achei que já tava na hora de abrir a maleta de essenciais pra ver o que tinha nela. Segundo dia. Peraí, ele tá abrindo o envelope? Essa aqui é a mãe do Nolan? Eu achei uma foto da sua mãe, Nolan. Você que fez isso? Não, fala, velho! Peraí, piada com a mãe do outro? Tá popular ainda nos Estados Unidos? Tudo é a mãe do cara, é a mãe do cara! Ai, meu Deus, a foto tá no peito dele! Ai, meu Deus! Além de perder essa imagem, se eu tivesse que adivinhar... Essa imagem foi boa, velho! Não querer cagar debaixo da terra, dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas e... Talvez dor nas costas. E, obviamente, dá pra notar que já tá ficando bem difícil pra mim. E, como de costume, pode apostar que ainda vai ficar bem pior. Tá chovendo bem pesado agora. Eu acabei de acordar com o barulho do troval. Nolan? Hã? Acorda. A gente tem que ver o Jimmy. Ver se ele não foi esmagado. Pode dar merda isso aí, hein? Nossa, tá um clima bem fúnebre, né? Acha que a terra tá pesando mais agora? Terra, mais chuva é pesado. Jimmy! Eu acho que eu tenho uma ideia pra acordar ele. Ah, nem aí. Pô, você tá dentro do caixão porque você quer vestir calça, velho. Ah, tem câmera. Jimmy, tá ouvindo a gente? O que estão fazendo aí em cima, hein? No momento, tem 15 caixas de som em cima da sua cova. Ah, se eu tivesse que adivinhar... Aqui, ó, na moral, na moral. Eu tô pensando aqui, ficar embaixo da terra ali, né? Com todo o suporte de médico, bombeiro, tem comida, tem, né? Tem um negocinho pra fazer xixi. E tu deve ter um negócio também pra cagar, né? Eu acho que tudo isso você consegue relevar. Agora, o fato de você ter que ficar deitado o tempo inteiro, durante sete dias, já é um negócio que me dá aflição, mano. Porra, você não poder desentortar, né? Dá uma mexidinha no corpo. Porra, já não ficar nem sentado dá pra ficar, eu acho. Dá pra ficar sentado? Ele chegou a ficar sentado? Já é um negócio esquisito, né? Ah, a Cruz vai botar música ruim, né? Tá rolando uma festa bem aqui. O quê? Cara, o meu caixão tá tremendo muito aqui. Já me tá tendo um terremoto? Ai, meu Deus! Peraí, o que é isso? Acabei de notar, tem um parafuso solto na lateral do caixão, meu Deus. Um parafuso soltou no caixão. Da base? Tá brincando comigo. Literalmente da base. Eu devia ficar preocupado com eu não terei parafusado até o final? Não deveria. Não deveria e digo mais. Eu e a Maju encontramos uma porca dentro da nossa comida essa semana. Maju foi fazer uma tortilha aqui em casa. Tô comendo a tortilha. Uma porca, mano. Aquelas grossas. Falei, caralho, que porra é essa, Maju? Maju, não sei. Tá querendo me matar? Tá querendo me envenenar? Uma porca dentro da comida, mano. E aí a gente foi descobrir que caiu a porca da airfryer. Foi pra batata, eu quase que engoli e o parafuso a gente não encontrou. Só a porca. O parafuso talvez algum de nós tenha engolido. É possível, é possível. E aí eu lembrei de uma história minha de quando eu era criança. Eu tava na casa do amigo meu, Binho, o Cabeção. A gente pediu uma pizza. A gente devia ter uns 10 anos de idade, assim. 8, 10 anos. Pediu uma pizza. A mãe do amiguinho tinha saído de casa, só tava nós dois. E aí pediu uma pizza, né? A mãe dele liberou, comeu uma pizza. Pediu uma pizza de calabresa. Chegou a pizza de calabresa. Tô comendo a pizza de calabresa. Um prego na pizza. Aí a gente olhou e falou, caralho, um prego, mano? Por quê? Porque o absurdo é esse? Só que a gente é 10 anos de idade, né? Pô, vamos ligar lá e vamos reclamar na pizzaria. Falei, pô, vamos. Os caras têm que mandar uma pizza nova aqui pra nós. Só que duas crianças ali, 10 anos. Então não sabe reclamar. Não tem moral pra reclamar. É, toma pavoro de qualquer adulto. Mas vamos lá. Mas eles não podem saber que nós é criança. É, não. Vamos ligar e fazer voz grossa. Aí o Binho ligou lá. Falou, ó. Achei um prego na minha pizza. Aí a mulher falou, ó. Não, desculpa, tal. É que a gente tá em reforma. Aí o Binho falou, ah, bom. Então tudo bem. Obrigado. E desligou. Não tivemos culhões infantis pra bater em frente com a pizzaria. É, foi tipo assim, ah, ok então. Não tá mais aqui quem falou. O que é que vocês estão fazendo aí em cima, gente? Eu tô vibrando. Ah, essas vibrações estão me deixando com dor de cabeça. Ah, tá cheio de flor no meu cabelo. Eu tô surtando. Olha só, a gente vai cavar um túnel. Vamos começar o túnel bem aqui. Caralho, os amigos, filha da puta, mano. As caixas de som estão no máximo pra ele não ouvir a escavadeira. Olha só, eu tive uma ideia. A gente coloca barulho de obra no som, porque aí ele não vai ouvir a escavadeira. O barulho tá muito alto. E ninguém tá respondendo no rádio. Então será que eu vou morrer? É que nem jogava o Tio Game. Ou eles vão fazer algo de obra. É só fazer um barulho de escavadeira, pô. Ah, olha aí o que eu falei. Vai pegar a trombose. Pesos nas malas e me deram pesinhos de três quilos. Au, 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 eu tô fedendo tanto. Ok. Olha, eu vou fazer o meu melhor pra não pensar que eu posso morrer na hora de levantar daqui alguns dias. Que cena patética. Que escava ainda mais fundo. Eu não tenho licença pra fazer nenhuma dessas coisas. Eu tô com tédio num caixão. Eita, Mr. Beast. Quatro dias já. Olha, a gente ficou acordado a noite inteirinha cavando esse túnel. A gente não pagou aquele tiozão pra cavar. Isso é seguro? Eu vou depois, hein. O que que é isso? E você vai por último, Terry. O que que é isso? Vocês vêm logo atrás de mim? Uma das partes estranhas desse desafio é que tem câmera demais, sempre gravando e sem parar. Fala, chat. Eu também encontrei parte de uma porca essa semana na comida cívico, mas eu tava comendo bacon, então tudo normal. Quem falou isso? Kim Kpg. Dez minutos, ele tá em mal, tinha o Kim Kpg. E olha aí, o Vuvuzela Brocha. Cinco subs de presente. Poxa, te Vuvuzela Brocha, graças a Deus você não é um Kim Kpg. Essa sua história me lembrou um episódio de Kainan e Kek, que eles acham um prego numa lata de atum. Ah, existe isso. Parafuso, parafuso, Natu. Parafuso, Natu. Eu tô vendo a testa do Nolan. É difícil de não ver. Demorou quanto tempo para cavar esse túnel, hein? Literalmente a noite toda, Jim. Não era isso que eu esperava que fosse rolar hoje. Aí, Nolan, um segundo. O que você acha dessa foto? O que eu tenho que fazer para vocês se livrarem da foto da minha mãe? Só isso sustenta a minha sanidade. Como eu pego de volta? Eu vou emoldurar e guardar para sempre, cara. Foi mal. Você tá aí há tanto tempo que esqueceu do que rolou com o canal. Isso. Mano, 200 milhões de inscritos? Não tem nem 200 milhões de pessoas no Brasil, no mundo. O Brasil tem 7 milhões. No mundo, são 200 mil. Eu queria muito ver ao vivo. Eu também, parceiro. O Nolan também tem uma surpresa para você. Vamos prender a barra nova de fistibals para o time. Ai, caramba, tá tão quente aqui. É a barra nova de fistibals? Aí! Na real, isso foi um ótimo marketing a propósito, gente. Agora, no time-lapse, o fistibals vai ficar bem ali. É uma sensação estranha, tipo, eu tô bem cansado, mas por algum motivo eu não consigo dormir. Eu sei lá, isso nunca aconteceu comigo antes. Por que eu tô chorando? Eu sei lá. Ih, olha lá. Quebrou. Os bilionários também choram. É oficialmente o quinto dia. Só mais dois dias para acabar esse pesadelo. Acho que os humanos não foram feitos para ficar cinco dias deitados, né? Por que ele tá de boné? Eu tô deprimido. Eu tô quase lá. Por que aquele é que tá de boné, velho? Jimmy, eu morro. Vamos atirar nas camas de paintball e vamos atirar na sua lápide. Parece divertido. Eu posso escutar? Eu nem sei o que falar pra eles. Jimmy, o que você tem feito pra se divertir? Nada. Eu tô em agonia mental. Você já fez cocô? Meu Deus. Eu preciso muito cagar. Como é que caga? Mas eu vou tentar se dar pelos próximos dias. Eu não sei porquê, mas eu tô com zero motivação pra cocô. Mano, não dá, não tem como ficar sete dias sem cagar. Ele cagou de alguma maneira aqui que a gente não sabe. Mas o editor do MrBeast tem uma imagem que ele pode chegar pro MrBeast e falar assim, ó. Ou me dá um milhão de dólares, ou eu posto você cagando num site da Rússia. Qualquer coisa. Eu tô deitado aqui há cinco dias e eu mal tenho energia pra preparar uma refeição. Ir ao banheiro é muito, muito difícil. Eu já fiquei sete dias. Não me pergunte como, mas eu acabei sujando o meu short de xixi. Eu vou cortar a parte suja do meu short. E comer. O que ele tá esperando, né? Eu tô me sentindo péssimo o dia todo. Mas só de pensar que vamos bater 200 milhões de inscritos, até que me deixou feliz. Porra, 200 milhões, mano. Não, não, não. O MrBeast já tem muito dinheiro, tá? Você já tem muito dinheiro, eu vou pular essa parte. Isso. Ok, tô conectado. Agora é só assistir bater 200 milhões. E só de conectar nessa caixinha. Graças a Verizão, agora tem a melhor internet 5G de todo o país. Realmente funciona. Essa, sepizão. Essa, sepizão. Essa, essa. Eles devem odiar dinheiro. Não, não, não. Pula isso aí, MrBeast. Pula isso aí. A gente tá tão perto. Antes disso, eu era só um cara aleatório em Nebraska e eu... Agora ele é só um cara aleatório na Carolina do Norte. Eu era só um cara aleatório em Nebraska. Claro, é o momento sentimental. Não copie o Nolan. É muito doido que a gente falava disso sentado numa mesa de escola. E agora a gente tá com 200 milhões de inscritos. Que doideira. Só quero falar que tem sido uma honra trabalhar com todos vocês. Vamos bater mais metas. Finalmente. Chandler, vou finalizar. A história desse cara com o MrBeast é maluca, né? Ele era o zelador da parada e ele foi promovido a parça do MrBeast. E eu comecei a fazer vídeos com 11 anos e tô com 25 agora. Eu nunca em um milhão de anos achei que o canal seria tão grande. E a gente vai bater 200 milhões de inscritos. E eu só quero que saibam que eu sou muito grato por cada um de vocês que assistem os meus vídeos. Ainda me lembro da época que eu fazia vídeos e literalmente tinha zero views. Muito obrigado. Vamos ver todos os números mudarem. Conseguimos! Olha só, infelizmente chegou a hora da gente desligar você. Calma aí, espera, espera. Eu não consegui nem ligar pra minha namorada ainda, cara. É, a gente sabe. Ele tem namorada? A gente tá bem aqui, ok? Faz a sua ligação. Gente, fala sério. Liga de novo. Eu só quero falar. São dois minutos. Pra ela saber que eu tô vivo, né? Bora comigo. Beleza. A Mr. Besta. Ih, quebrou. Eu sei lá, eu tô com mania de chorar. E eu não sei direito por que eu tô chorando. É uma mania horrível. Ih, quebrou. Cinco dias. Cinco dias sozinho nesse caixão. Honestamente, eu não tenho ideia de como eu sobreviver mais dois dias nisso. Eu tô indo pro fundo do poço rápido. Aí, Jimmy. Ué, já tá, né? É, nenhuma resposta. Não sei se ele tá vivo. Nolan, eu agradeço por perguntar como eu tô e se importar, mas... Mas você tá conseguindo ficar aí e eu... Ué. O Jimmy saiu de estar apavorado pra não calar a boca e agora tá todo tristinho. Eu tô fazendo o meu melhor falando com vocês pro conteúdo, mas... Ué. Pra ser honesto, eu tô com zero vontade de falar. Eu só quero sair daqui. Caralho, mano. Mas para pra pensar. Sete dias sem poder dobrar o joelho direito. Sem poder... Torcer as costas. Né? Porra, complicado. Complicado. A gente tem que achar um jeito de animar. Sem ver o sol. Então eu vou fazer umas ligações. E sem cagar direito. Não sei se eu tenho isso pra vocês, mas... Já usei todas as garrafas de xixi. É um bilionário depressivo mesmo. Coitado. Eu como um desses negócios e depois eu mijo no pacote e então eu fecho. Sei lá, talvez seja informação demais, mas esse desafio é nojento e eu quero ir embora. Eu tava tão deprimido e no fundo do poço que só tinha uma coisa no mundo que conseguiria me animar. Jimmy, eu trouxe duas pessoas. Quem você trouxe? Os meus pais. Ué. Olha. Como vocês estão? Olha. Você falou da mãe do Nolan em algum momento desde que entrou aí. É. E agora? Não, não, em nenhum momento. Mas e a foto? Ah, eu não sei do que você tá falando. O mais importante, vocês têm alguma coisa muito vergonhosa pra contar do Nolan pra gente? Não, não, não. Jimmy, tem tantas. Olha, isso instantaneamente melhoraria tudo. Ele falou que ia pro baile da escola, mas ele não foi pra casa do vizinho se esconder. Ele nunca trouxe uma namorada pro Natal. Era o que eu precisava pra me animar, porque eu sei que a galera vai gastar nos comentários. Eu odeio o Jimmy. Minha mãe tem outra pergunta. Pode perguntar. Ué. Tá, agora a gente vai embora. Tchau, Jimmy. Eles jogaram um rádio de novo? Cid, já fiquei 30 dias sem casar, sem casar, sem cagar depois de uma cirurgia. Olha, e o outro cara falou também, ó. Já passei 15 dias sem cagar quando finalmente caguei. Quase rasguei meu cu. Ah, ué, peraí também, né? Eu sei que vocês gostam de dormir até tarde e não curtem acordar cedo. E eu não ligo. Tem exatamente 12 horas, preciso que todos comecem a cavar. Beleza? Beleza. Ai, é meio cedo, não é? Que horas são? Desde que o despertador acorde a gente, vai dar bom. O que você faria se eu levantasse e eu tivesse um coágulo e morresse na hora? Eu saberia onde botar você. Nossa. Eu te vejo em 12 horas. Tá marcado. Agora eu tô indo dormir e eu espero que quando eu abrir os olhos de manhã, alguém esteja cavando pra me tirar daqui. Foi mal. Eu não sei porque eu tô chorando. Caralho, ele ficou emocionado, né? Eu acho que eu nunca fiquei tão animado assim em toda a minha vida. Quem diria que ficar 7 dias embaixo da terra te deixaria emocionado? Sério, mal posso esperar pra ver a luz do sol amanhã. Eu vejo vocês de manhã. Eu não conseguiria, olha. Isso vai ser muito irado. Indo dormir na última noite, eu só conseguia pensar se conseguiria ou não ficar em pé no final. Não é normal ficar deitado sem se mexer por tanto tempo. Pô, e tem uns períodos de saúde aí, né? Gente, oficialmente chegou o sétimo dia. Eu sei que não gostam de trabalho braçal, mas será que dá pra me tirar daqui agora? Vamos tirar você daí, Jimmy. Essa é a pior parte do desafio. Porque agora eu tô esperando os meus amigos que são idiotas cavarem tudo. E é claro que tem a parte de que talvez eu morra quando eu me levantar daqui. Então, é. Tragam as cavadeiras. Aposto que quando eu sair daqui, a primeira coisa que vão falar é que eu tô fedendo. Meu Jimmy, um cara que parece um papai maluco vai escavar agora. Carl, eu não ligo pra cara dele. Só me tira desse caixão agora. Lava! 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 A qualquer momento, essa terra que tá em cima de mim vai virar a luz do sol. Eu tô ansioso. Ah, é a escavadeira. Ah, é assustador. Caralho, se o Mr. Beast morrer num vídeo vai ser chato, hein? Oi! Jimmy! Oi, como vocês estão? É difícil descrever como é ver o sol depois de sete dias aqui no escuro. Ai, meu Deus! Comecei a chorar mais uma vez. Eu não sei por que, só não deu pra segurar. Conseguimos! Conseguimos! Caralho, e o Everson Zóio, que é hardcore, ficou 15 minutos e já tá... Ai, ai, tá doendo. A questão agora é, quando eu levantar, eu vou morrer por causa de um coágulo? Então vamos descobrir daqui a pouco. É verdade que o caixão do Everson Zóio era de madeira? Eu aposto que eu tô fedendo aí dentro. Vocês são muito previsíveis. Eu falei que vocês falariam isso. Então não vamos comemorar antes de eu levantar e não morrer com um coágulo. Pelo menos sinto um pouco. Mas peraí, peraí, peraí. É melhor um médico descer aqui. Você tá se sentindo enjoado, tonto? Ah, não pode levantar de uma vez? Bastante pra mim. Ok, levanta, Jimmy. Minha primeira vez em pé em uma semana. Meu Deus, minhas pernas tão fracas. Eu não morri, olha. Ele tá de verdade. É isso aí. Eu tô bem. Eu tô sentindo o sangue voltando pra minha cabeça. É uma sensação muito doida. Mas a surpresa de verdade tava esperando por mim acima do chão. Caramba, tem muita gente aqui. Depois de sete dias, finalmente eu pude comemorar 200 milhões de inscritos do jeito certo. Tá todo mundo aqui. Bora comemorar os 200 milhões! Agora que todo mundo me viu desse jeito, eu vou terminar o vídeo. E como sempre, vamos fechar com uma explosão. Cara, cara, sinto informar, mas eu tô gostando do MrBeast. Sinto informar aos haters do chat do MrBosta. Eu tô gostando dele. Tô gostando dele. Vocês já viram o vídeo antigo do MrBeast? Já viram ele criança? Só pra vocês verem a carinha, né? Esse aqui é o MrBeast com 11 anos e 0 subs. É o primo do Primo Rico. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.